Mais um passinho pra ser campeão Que jogão da Canarinha Eu fui de paródia, as horas de... A celeste tá fervendo Foi quatro gols na boca do país do som nolento O batismo apanha, o nosso coringa é violento Só num tempo, quatro dentro Foi um massacre na TV Mandam a coreinha de volta pro karaokê A Canarinha deu a massa Foi um baile na Coreia Temos um tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Que K-pop nada aqui é baile de favela Temos um tchucu na Coreia Tchucu na Coreia Treme gringaiada, tem europeu com diarreia Dancinho e passinho, os novinho nunca é Calminho, nem medo, bate congelo nas pernas Temos um tchucu na Coreia Tchucu na Coreia Round 6, roupa daquela Arissa Manuela Vamos dançar uma estreja aqui É o Fute Paródia, Flores de Néa Até o Titi tá fazendo A dancinha do pombo com pescoço em movimento Vamos dançar no lombo desses gringos mimizendo Vamos pra dentro, vamos pra dentro Bora pro fight Bora, Ney Traz essa estrelinha em homenagem ao nosso rei Vai, canarinha, traz a tal Foi um baile na Coreia Temos um tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Que K-pop nada aqui é baile de favela Temos um tchucu na Coreia Tchucu na Coreia Se tromba com brasa, cuide bem da sua rotela Quem vir no caminho, tadinho, toma jea O time é lisinho, tem alegria nas pernas Temos um tchucu na Coreia Tchucu na Coreia Round 6, lupa daquela Larissa Manoela É canarinho, não tenta não Tchucu na Coreia